Olha só esse chocolate quente feito com achocolatado, que maravilhoso que é, bem cremoso, bem saboroso e feito em minutinhos Quer aprender a fazer essa delícia? Então vem comigo! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o Cantinho da Ni, isso mesmo, para você que já me acompanha lá no canal Nícia Trufas e Balas Geladas, esse aqui é o mais novo filho da família, é o Cantinho da Ni Aqui é um canal onde eu vou mostrar tudo para vocês, desde a limpeza da cozinha, os produtos de limpeza que eu uso Ir ao mercado e mostrar os preços para vocês, aonde eu compro as minhas embalagens que eu posto lá no outro canal O Nícia Trufas e Balas Geladas é um canal de face venda e esse aqui vai ser mais um canal do dia a dia Fazer receitinhas práticas para você que está começando a cozinhar agora, mostrar para vocês como eu cuido das minhas plantinhas Então você que me acompanha lá no outro canal e entrou aqui, já segue esse canal também Se inscreva para não perder nenhum vídeo bacana aqui do canal Vou gravar com o meu marido também, vai ser um canal bem diferenciado, vou gravar com a minha neta Então fique atento aí a todas as novidades desse canal que está começando Hoje a gente vai preparar uma receita bem prática e rápida para quem está começando na cozinha A gente está na época de inverno e eu acredito que todos vocês gostam de chocolate quente Então a gente vai preparar um chocolate quente bem prático, olha só Na caneca você coloca uma caixinha de creme de leite A mesma medida do creme de leite, você vai colocar duas de leite, olha só Uma Coloca toda a quantidade aqui E vamos completar com a outra Olha que receita prática Você pode tanto usar o cacau em pó 50% nessa receita, como você pode usar o achocolatado Então eu vou usar o achocolatado Então aqui eu vou colocar quatro colheres de sopa Uma, duas, três, quatro Vamos acrescentar aqui Uma colher de sopa rasa de amido de milho, olha só E agora a gente vai misturar muito bem com a ajuda de um fuê Sejam todos muito bem-vindos aqui ao cantinho da Ni Vocês que me acompanham no canal Nícia Trufas e Bala Gelada Já deixa aquele like aqui nesse vídeo também Olha só, misturou bem Eu não costumo colocar mais açúcar Porque o achocolatado já é doce Se você gostar de mais docinho Você pode acrescentar aqui na receita Duas colheres de sopa de açúcar Ou colocar umas quatro colheres de sopa de leite condensado Então vamos levar essa delícia aqui ao fogo Com o fogo ligado, médio ou baixo É só ficar mexendo essa delícia E já já você vai ter um chocolate quente bem cremoso Para você consumir nesse inverno Então aqui no fogo depois de mexer, mexer, mexer E você perceber que ele começou a incorporar Você vai mexer por mais três minutos Para esse amido cozinhar completamente E não ficar com gosto de mingau, tá bom? A maioria das receitas fica com gosto de mingau Porque na hora que ele engrossa A pessoa desliga o fogo E não é assim Engrossou, você tem que mexer mais três minutos, tá bom? Eu, para garantir, mexo até uns quatro minutinhos Assim ele não vai ficar com sabor de amido Ele vai incorporar o sabor do chocolate E vai ficar incrível Já mexi mais três a quatro minutinhos aqui Ele já cozinhou completamente E o nosso chocolate quente cremoso Já está prontinho Feito com achocolatado É maravilhoso Agora vamos servir em uma caneca bem bacana Com o nosso chocolate quente pronto Feito com achocolatado O achocolatado que você tiver na sua casa Eu já montei aqui a nossa bandejinha Com biscoitinho, maisena Ou você pode escolher um biscoito Ou a bolacha de sua preferência E essa receitinha dá para três canecas De 250 ml Então vou colocar aqui em duas Olha só Nesse friozinho Que delícia Façam Porque vocês vão amar essa receita Olha a cremosidade Desse chocolate quente Nem parece que foi feito com achocolatado De tão maravilhoso que ele é Bem bacana, não é? Olha só Faz aí para a sua família Faz para aquela visitinha Faz para o maridão Faz para o namorado Faz para a mamãe Porque é bem prático de fazer Faz para os seus filhos Eles vão amar essa receita Então se você me acompanhou até aqui Já deixa aquele joinha Compartilhe em suas redes sociais Se inscreva aqui nesse canal Que eu tenho certeza que vocês vão amar As dicas e vídeos Ao decorrer da semana Um beijinho No coração de cada um Tchau 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 Tchau